Chegamos a 56 gols na temporada em 53 jogos, números realmente impressionantes. Quando eu digo que são impressionantes, é porque são mesmo. Se ligue nisso aqui, na nossa primeira temporada como profissional a gente fez 28 gols. Na segunda temporada como profissional marcamos 51 gols. Na terceira temporada 52, ou seja, a gente foi aumentando temporada após temporada. Na nossa quarta temporada chegamos a 55 gols, foi a temporada caótica do City. E na atual temporada a gente tem 56 gols, ou seja, a gente tem mais alguns jogos e a gente já bateu nosso recorde de gols em uma única temporada, 56. Já passamos o recorde aí da temporada passada, então é uma temporada muito boa do camisa 10 do Chelsea, uma temporada artilheira. Mas é claro, nada disso vai adiantar se a gente não conseguir levar títulos importantes. E pra isso a gente já tem um jogo agora pela Premier League contra o Southampton. A gente quer tentar voltar a ser líder da Premier League. O Southampton está na zona de rebaixamento e aqui eu paro de falar, porque quando eu falo muito do time que tá lá embaixo, a zica acontece. O jogo vai ser na casa dos caras e olha só, Ansufati titular e o Nkunku voltou pro time, hein? Eu ouvi um amém? Vamos lá. Vamos esperar uma boa partida de futebol. Olha o Lucas, já domina, já toca pro Tome, vai o Tome, Ansufati, Tome de novo, Lucas, Ansufati, Ansufati vai levando, Tome. Eita, bola volta pra gente, tá aqui ainda, a gente consegue? Não consegue, velho. A jogada foi bem construída, depois o time meio que errou os passos. Olha o Tome, hein, tá correndo muito. Eita, Tome, eita, Tome. Canelou ali o Tome, lá vêm os caras, olha o chute. Pegou. Escantei, vamos tentar tirar daqui, não deu a cabeçada. Mais um cruzamento, tirou o Tome de novo. A gente pode tentar até o contra-ataque, hein? Ansufati vai puxando, não vai puxando não, né? Ninguém veio. O homem se manda. O homem se manda, bateu colocadinho! Pra abrir o placar. A nossa arrancada tá muito forte, mano. Tá muito forte. E aí ele só tira do goleiro, né? Contra-ataque fatal pra um jogador que tem uma arrancada espetacular. Agora o Sol Hamilton vai vindo. Que isso? Que milagre do Arthur Bolo. Fala do homem. Fala dele. Pega muito, pô. Cruzamento. Cabeçada. Tira daí. Tira, tira. Meu Deus do céu. Que isso? O puro suco do FIFA aconteceu. O Bolo meio que escapou do Lucas, mas ele já bota no chão. Já escapa aqui. Tem um Tome lá, ó. Vai, Tome, vai. O homem fez a finta ali. Vem o Lucas. Vamos botar essa bola lá do outro lado. Foi no Nuno Mendes, né? Chelsea vai jogando bem. Moreira. N com... Opa! Mas aí pegou o meu amigo. N com o que vai ser expulso, hein? Quase fechou o tempo. Vamos ver. Não, o juizão nem amarelo deu, mano. Vamos tentar aquela batida de fora da área, né? Lá vai ele. Tá longe. Um chute colocado no cantinho. Quase! Mano, o goleiro teve que catar essa pra gente. Quer dizer, pra gente não, né? Pra eles. E aí, a câmera bugada, né? Ficou três horas no pochetinho e a gente não viu o replay da falta. Cara, era muito de longe, tá? Mas muito de longe mesmo. Mas olha como a gente pega no jeito. E olha a curva que a bola faz. E entrar, tá? Ela quica no chão. Ó. Ela tava pegando em direção do gol. Não ia pegar nem na trave, talvez. Ou ia pegar na trave e entrar, acho. Cara, o goleiro foi muito esperto, mano. Foi muito esperto. Tava uma faltinha que não dava nada. Longe pra caramba. E aí, ele mete uma bola dessa colocadinha. Olha isso. Escanteio. Agora ninguém fechou no primeiro pau. Vai voltar pra ele. Vem de fora. Ninguém viu. Lucas. Boa bola no Sufate. Olha a tabela saindo. Voltou pro N com o cu. Segura. An Sufate, Lucas. Ai, mano. Errei. Tô viajando. Ó, os caras chegando. No último minuto do primeiro tempo. Essa bola no meio da zaga de novo, né? Acho que é a terceira vez que eles conseguem uma derrota. Olha isso. Dominou e... Toma. Ó, Lucas. Já fez a finta. Debrou bonito. O Sufate vai aparecendo no meio. A gente vai levando na nossa mesmo. Tentei o toque pro Sufate. Lucas. Linda. A bola pro Moreira. Vem o Moreira. Cruzou. Lá vai o Lucas. Olha o golaço. Gol! Gol! Que golaço do homem! E que jogadaça, né? O passe pro Moreira. O Moreira domina, devolve e a gente faz um goleio lindo, mano. Lindo! E coitado do goleiro, né? O goleiro foi pego ali de um jeito. Porque ele tava de um lado. Daí a gente virou o jogo. Ele foi fechar o outro lado. Daí o Moreira virou o jogo. Ele tava correndo. Não conseguiu chegar na bola. Que golaço! Nosso primeiro de goleio na nossa carreira. Gol importantíssimo, né? Gol histórico. Olha os caras chegando. Vamos tomar o gol de novo, time. Não deixa. Não deixa. Pra fora. Vem o time. Lucas. Lindo. Passe pro Sar que entrou. Vem o Sar. Segura. Tocou mal, hein? Vem o Lucas tentar roubar. Nets. Fica com a bola. Vamos lá. Quem vai? Os caras vão vindo. Sar tá na marcação. Olha a levantadinha. Tira a martel. Vai N com o cu. Anso Fati. Isso. Vamos virar esse jogo. Lá no Moreira. Não deu, não deu. Foi perigoso essa tentativa. Os caras vêm pelo meio. De novo o chute. Lucas aqui. Sar. Ai, ai, ai. Enzo volta lá. Mano, eles estão fazendo uma marcação pressão. E tá complicado. Por incrível que pareça. A gente tem que segurar essa bola pra não tomar um gol. Porque, sei lá, esse time pra entregar um golzinho contra esses times da lanterna. Lá embaixo, quer dizer. É dois toques. Ansufati. Boa bola. Lucas. Colocadinha. Pegou. E acaba o juiz com um golaço de voleio. O Chelsea vence. A gente vai embora aí com 9.8. Melhor da partida. Mas olha que interessante, mano. Oito finalizações do cara contra 5 do Chelsea. E eles tiveram mais posse de bola. Eu falei. A gente sofre com os times que estão lá embaixo. É bizarro. E com esses dois golzinhos, a gente chega a 31 gols na Premier League. A gente tem que chegar a 36 pra empatar com o recorde. Que é do Haaland. Vai ser complicado isso aqui. Acho que não vai rolar não, mano. Mas, ó. Vitória importante, hein. Voltamos à liderança. E igualamos o número de jogos com o City. Então, a gente tem ali 76. Os caras têm 74. E tivemos só dois dias de descanso. Agora, a gente tem o Liverpool. Normalmente, a gente se dá bem contra o Liverpool. Mas, é o Liverpool, né. Pode ser complicado. E ele vai com o mesmo time praticamente. Olha o Tommy. Já bota pro Lucas aqui. Isso. A gente deu o pique. Cruzamento lá do outro lado. Olha, vai sobrar. Nuno Mendes de vez de chutar de primeira. Escantei. Lá vem o Lucas na cobrança. No primeiro pau, tirou ali o Dias. A gente consegue escapar. O cara tentou fazer a falta. Se manda o Lucas. Cruzou no meio. Tira ali o Gabriel. Moreira vai brigar. Eles ficam com a bola. Olha a marcação alta do Chelsea. Todo mundo aqui em cima. E os caras saem tocando de boa. Alisson. Segura. Eles vão segurando a bola. Vai, aperta. Vai. Ah, fofana. Gabriel Jesus. E olha onde tá o Gabriel Jesus, né? No meio do campo. Nuno Mendes. Arrancada linda do Nuno Mendes. Vai. Ele faz o cruzamento. Vem o Lucas. A cabeçada. Alisson. Cara. A gente é fraquíssimo no jogo aéreo, mas quase marcamos. Escantei. Vem o cruzamento. Pensei que ia ser gol contra, velho. Mais um escantei. Vem o cruzamento. Lá no meio da área. Tira a Álvares. Os caras tão tirando. Mais um escantei. Vem o cruzamento. Lá no meião. Tira o Gabriel. Tirou estranho de novo. Mas a bola ficou com os caras. Boa. A gente tenta escapar. Ô, louco. Não deixou a gente escapar, não. Ó o Moreira. Agora a gente gira. Gira pra cima. Lá vem ele. Tocou no Moreira. Vai o Moreira pra fazer. Gol. Fala do meu moleque. Que o Moreira que vai fazendo uma temporada. Muito boa. A jogada a gente levou pro... Ali pra... Lá pro fundo, mano. E aí o Moreira fez direitinho. Ele dominou e tirou do Alisson. Mas era uma pressão no Chelsea já. Há um tempinho. A gente tava ali. Escanteio, escanteio. E aí o gol saiu. Olha o Fofana. Que deixadinha. Que deixadinha pro Lucas. Ele vai na velocidade. Traz. Tenta o elástico. Puxa. Gabriel foi monstro agora. A gente vai pra cima. A gente já deixou um no chão. Vai. Levou. Vai bater. Bateu cruzando. Pra fora. Vem de novo o Chelsea. Moreira. Cuidado, Moreira. Não perde a bola aí. Tocou bem. Fofana. Bola vem pro Lucas. Segura. Toca no Tome. O time vai tabelando. Vem o Lucas. Colocadinha. A bola sobe demais. Olha o Gabriel Jesus. O Liverpool não desiste. Eles não tão jogando bem. Mas só tá 1x0, né? Cuidado, time. Vamos proteger. Gabriel faz a levantadinha. Boa. Deu a vida o Gart ali. Ele concluiu. Lucas. Tentei ali o chapeuzinho. Danço tirou, velho. Olha que perigo, hein? Boa Tome. Tira daí. Isso. Boa bola. Vamos segurar a bola. Vamos segurar a bola. Se manda. Pra segurar a bola. O Juiz já pode acabar. Vamos chegar aqui, Gabriel. Acaba, 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 acabou. 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 Vitória importantíssima. O Moreira fez o gol. E o Chelsea bate o Liverpool. 1x0. 3 pontos. Importantes demais. Olhando o desempenho, a gente teve 7.7. Não foi uma nota muito alta, né? O Chelsea jogou bem no meio campo. O Liverpool se defendeu bem, né? Mas foi um jogo pegado. A gente consegue a vitória. E isso que importa nessa hora. E pra nossa sorte, o City empatou. Então, a gente abre ali, ó. Mais um pontinho de diferença pro City. 79 o Chelsea. 75 o City. O Chelsea tá perto do título, amigos. Agora é papo de semifinal de UEFA Europa League. A gente vai pegar o Real Sociedad. Primeiro jogo vai ser na Espanha. Embaixo da gente ali, ó. O Rofenheim contra Fenebar. E detalhe, a gente virou o artilheiro aqui, mas não estamos na artilharia isolada, né? A gente tá empatado com o Kambiag, do Borussia Mönchengladbach, que já não tá mais jogando a UEFA Europa League. O time vem de jogos seguidos contra o Liverpool e também o Southampton, se eu não me engano. Então, acredito que o time vai tá cansado. Até que não, hein? Deu uma descansada, hein? Ah, não. O cara, aquele meio campo voltou pra ser titular. Isso não dá, mano. O Chuckzinho do nosso pochettino. Nunca é sacado do time. Impressionante. Bom, eu sei que quando a gente joga competição europeia, esse uniforme tem a numeração dourada, tá? Deixa eu ver se... Ah, esse não. Tá, esse é padrão mesmo. Fica muito mais bonita a dourada, tá? Na Premier League a gente sempre joga com esse uniforme de casa, mas a numeração é branca. Na UEFA Europa League fica dourada. Eu acho muito mais bonito. Deveria ser padrão dourada pras duas competições. Já vem com o Lucas, vem no power shot. Pegou o goleiro. Vamos pra cima. A gente tenta a fita diferente. Não deu, né? Não deu, né? E aí eu dei o contra-ataque pros caras. Cuidado, time. Fecha aí. Salva minha pele. Vai, Tommy. Não deixa o cara girar, não. Vamos chegar junto. Tamo aqui junto. O cara conseguiu girar. O Tommy desistiu. Mano. O cara que tava marcando lá desistiu, velho. Os caras vão chegando. Tá com o cara que a gente vai tomar o gol. Ninguém consegue fazer nada. Meu Deus do céu. Os caras já vêm pra cima ali. Aí. Linda. Não. Não. Vai, rouba a bola. Não, toca certo, pô. Encaixa esse contra-ataque, time. Vambora, vambora. Já deu tapa na frente. Já deu tapa na frente. Lucas tocou atrás. Chuck. Devolveu. Bateu. Não deu. Os caras vão chegando de novo. Pras. Tocou atrás. Boa. Vambora. Segura a bola, Lucas. Opa. Na bola ali, o amigo, hein. Boa bola. A gente girou pra cima do marcador. Escapa pelo meio. Os caras tão fechando bem o meio campo, mano. A gente vai levando. Boa jogada. O Gart. Tome. Vem a tabela. Ó o Tome. Vai pra área. Vai fazer o cruzamento. Ah, não. Boa recuperada. Vai, Fofana. Enfiou o Fofana. Vai. Lindo passe. A gente consegue botar na frente. Lá vem ele. Lá vem ele. Vai, cantinho. É caixa. É caixa. Ele marca num jogo meio ruim do Chelsea, né. A marcação do Real Cidade tá muito boa. Mas o Fofana, que eu pego tanto no pé, acertou um passe lindo. E aí o homem artilheiro se manda, tira do goleiro e faz mais um. Vambora, vambora, vambora. Bola aqui. Fofana. Segura, toca bem. Lucas. Já deu um passe pro Chucky. Faz, 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 faz. Gol! Chequezinho marca. Outro que eu pego muito no pé. Resolveram jogar, hein. Resolveram jogar essa partida. O Fofana tocou bem. A gente achou ele. E aí ele finalizou bem pra caramba, né. Num cantinho. É 2x0 num jogo ruim do Chelsea. Um jogo aí importante, né. A gente vai botando aí os... Mano, nossa perna direita inteira na final, hein. Então, bem encaminhado. Tem mais uma partida, mas 2x0 no primeiro jogo vai ajudando muito. Ó o Chucky, que bola, hein. Rapaz do céu, o homem tá pra jogo, mano. Lá vem o Lucas, puxou pro meio. Passa a Fofana, passa a Fofana. Bola pro Fofana. Fofana! Que isso! Fofana pra finalizar. E muito bem, 3x0 pro Chelsea. Rapaz, hoje o Fofana e o Chucky jogaram muita bola. Resolveram jogar bola. Resolveram pensar. E aí, ó, o passe do homem. Que isso, velho. Que bola. Ele matou bonito. Lembrando o nosso saudoso Jackson. Saudade. Jackson, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Saudade. Jogava muito. Não acabou o jogo ainda, tá? Não acabou o jogo ainda, hein. O Real sedar se desmancha. Lá vai, Lucas. Levou. Carregou. Bateu de direita. 4x0. 4x0. Você é o jogador do mês. Aí, vamos. Nada de parar por aqui. Continuar o trabalho. Agora, isso aqui é engraçado, mano. Mal desempenho do treinador, né? Velho, vamos falar bem a real. O Chelsea teve alguns jogos meio mal mesmo, mas já recuperou. Isso aqui, essa notícia caiu no momento errado. O Chelsea tá bem agora. Bom desempenho em partida. Boa. Vamos também botar aqui. Diligente. E sempre isso, né, mano? O negócio do Beats aqui, ó. Torne-se o embaixador do Beats. Isso aqui é piada. Toda hora. Agora é hora de enfrentar aqui o Sheffield United. 37 pontos. Temos que vencer. Só isso. Mas, se uma zebra acontecer e a gente perder, a gente tem uma gordurinha de um ponto ali, hein. Então, assim, só pra saber mesmo. Mas o negócio é vencer. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida. Os caras vindo pra cima ali, ó. Tô me correndo pro lado errado. Vai, fecha aí. Ah, não. Meu pai amado. Ó, Nkunku carregando pelo meio. Ansufat, tabelou. Nkunku carregando bem. Martel. Lucas. Tapa aqui pro Tome. Ai, o Tome errou tudo. Olha o Ansufat. O chute cruzado. Pegou o Mio. Ó, o Nuno Mendes. Toca. Ansufat. Lucas. Deu tapa aqui pro Tome de novo. Vem o Tome. Levantou o escanteio. Vamos lá. Cruzamento. A bola vai lá no meio da área. Pegou o goleiro. Olha o passe errado. Que isso, que isso, que isso, que isso. Pegou. Nossa, que voo, hein. Fala dele. Tá pegando muito esse goleiro. Olha o drible. De jogadaça. Que jogadaça. O chute. Pegou. Rapaz, mano. Que isso. Vamos, Lucas. Carrega. Tabi perdendo. Mano, o Chelsea tá mal na partida. Tá jogando na preguiça total. Nuno Mendes. Foi bem agora. Toca no Moreira. Moreira segura. É o Lucas. Devolveu pro Moreira aqui. Bolão. Vai, Moreira. De novo. Ele segura. Lucas. Traz pro meio. Tocou no Martel. Aí o Martel segura. Bola vem pra gente. Caramba, mano. Tá complicado isso aqui. Não tá valendo mais nada. Nossa. Quase levantei o cara agora, mano. Olha o cruzamento. Cuidado. Vou pegar essa bola aqui. Aí faz. Nossa. Deu um lindo chapéuzinho. Vai levando. Já toca aqui no Ansufat. O Garte. O Garte. Tocou no Lucas. Lucas traz pro meio. Boa jogada. Gira. Escapa da marcação. Lava ele por cima do goleiro. Olha o golaço. Golaço de craque. Que isso? Que isso? Num jogo que o time tava jogando nada. Rapaz toda jogada desde o início. Que a gente deu um chapéuzinho. Talvez um dos gols mais bonitos da nossa carreira. Que isso? Olha isso, mano. Olha que cavadinha linda, velho. Absurda. Absurda. Acabou o jogo ainda não. Depois do golaço, ó. Os caras tão vindo. Isso. Ansufat deu o tapo. Pra gente jogar pra frente, acabou. Acabou um a zero chorado, mas com um gol lindo, mano. Um gol lindo do Lucas. E seguimos nadando a passos largos para conquistar a Premier League. E, mano, estamos chegando no final da temporada, hein. Fiquem ligados aí pra não perder nada dessa reta final. Tamo junto e até mais. Obrigado.